Fala ali galera, beleza? Quem fala é o André Então galera, voltando no ativo aqui com o canal Trazendo aqui um vídeo com esse Vob Um 6x2 Vai vendo aqui o procedimento R$2450 Carregado aí de maracujá Aí eu dou valor, eu acho massa Então galera, esse mod aqui Quem encomendou ele foi o Tom Na verdade eu fiz só um reedit nele E ele já tinha encomendado ele com um rapaz Me esqueci o nome, eu vou estar deixando o nome do rapaz aí na descrição do vídeo Aí ele pediu para eu fazer umas mudanças nele Fazer algumas coisas Colocar corujinha ali para funcionar certinho Piscando o farolzinho dela ali Colocando os LEDs Fazer um light mask aqui O farol fica mais realista Em todas as lâmpadas E assim eu fiz Colocou o defletor ali E algumas coisinhas aí Então galera Hoje a gente vai fazendo um trechinho aqui Saindo aqui Dessa cidade aqui de Birigui E está vindo até aqui Lementina Certo Mas eu sou um videozinho pequeno Eu não vou estar gravando aqui em minhas mãos Porque eu vendi meu volante Aí não tem necessidade de estar gravando Mas só para mostrar o mod aí mesmo A gente está saindo desse post aqui Achei bem qualificado Tive que remapiar ele Fazer bastantes mudanças nele aí Mas é isso aí O interior dele aqui Já troquei ele Fiz algumas modificações Coloquei um px ali Os adesivos aqui Vamos lá Cor e cacete Da partida aqui no bruto Vai vendo Aí eu dou valor E acho massa Esse ronga aqui ficou top com força O mod ronga aí Quem fez Foi o Rafa Sol O Tom aí Fez a encomenda com ele aí Do ronco Aqui tem pressão hein Vai vendo Pegar aqui o trechinho de rodovia né Aí eu dou valor E acho massa hein migão Vai vendo Tomar o povo no rádio ali né Tomar uma multinha de excesso de velocidade Estou tentando julgar aqui de novo né Vai dar nada não hein migão A chinerai aqui tem pressão Vai vendo Quem tá dando KM nela aqui é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, pegou na muretinha ali, hein Até pegar as manhas do jogo de novo aí vai demorar um pouquinho Faz dois anos aí sem jogar, hein E dá uma diferença, hein, jogar no teclado pra quem jogava no volante Eita Que bola tá botando, hein Você tá doido Colocar uma musiquinha aqui, né Até acabar o trajeto Só pra ir curtindo, hein Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.